Pessoal, beleza? Bom dia, Vinicius aqui de novo com vocês. Eu tô aqui agora só pra responder algumas perguntas que fizeram no vídeo sobre tingimento da guitarra. Então é o seguinte, eu prometi que eu ia fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre tingimento, tá? Embora eu já tenha respondido no YouTube as perguntas que botaram, mas eu fiquei de fazer um vídeo então pra esclarecer mais algumas dúvidas. Tá? Então, o título do vídeo hoje é 5 dicas de como tingir a madeira da guitarra. E essas dicas, na verdade, elas são infalíveis se vocês seguirem elas, tá? Agora, se não seguir, a probabilidade de dar um erro aí é grande. Mas mesmo assim, se vocês errarem, nada que lixando muito bem a madeira não resolva. Vai dar trabalho. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer o pessoal que fez as perguntas ali, tá? Por exemplo, o André Luiz Figueiredo e o Jean Vitor, tá? Também teve o Leonardo, teve o Roger Dutra. O Roger Dutra é colega de longa data aí de tocado aí, viu? Um cara grande guitarrista, inclusive, dá curso online sobre aulas de guitarra aí, tá? Dá uma olhadinha no canal do cara aí que vale a pena. Mas vamos, então, ter umas questões aqui, tá? E até o final do vídeo, então, eu vou te passar essas 5 dicas aí infalíveis pra vocês tingirem o instrumento. Mas eu vou ler aqui, então, rapidinho essas perguntas que foram colocadas. Não vou detalhar muito elas, mas o André aqui falou sobre que ele tem uma Tajima, né? Uma Tajima extrato, ano 2000, e corpo em marupá. Então, ele resolveu tirar toda a pintura e tá com dúvida agora pra fazer o tingimento. Em qual tingimento fazer? E eu vou te dizer o seguinte, cara, tá? Te liga no vídeo aqui que até o final do vídeo eu vou te responder essa pergunta com essas dicas que eu vou te passar aqui. E tu vai tirar essa dúvida, tá? O Jean, ele mencionou aqui no caso que ele perguntou qual era o tipo de corante que eu tava usando, tá? Qual era o tipo de corante que eu estava usando. Perguntou se era o Aclilax. Eu vou te dizer, não é o Aclilax que eu uso. Na verdade, eu nem encontrei ele aqui na cidade, tá? Eu moro em São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, e aqui eu ainda não encontrei ele. E espero encontrar. O que eu tenho encontrado aqui, tá? São anelinas, corantes à base d'água, à base de álcool. Esse tipo de corante aí eu consigo encontrar, tá bem? Então, pessoal, vamos lá então com as nossas dicas aí, tá? E espero que vocês gostem do vídeo. Antes de mais nada, vá lá e já curte, compartilhe o vídeo, aperta no gostei ali, te inscreve no canal, tá? E deixa as tuas dúvidas aí que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Ou dentro dos assuntos que eu tenho aqui pra falar. Bom, a dica número um, cara. A dica número um, eu tô olhando aqui porque eu escrevi. Eu gosto de escrever as coisas, é anotar. A dica número um é o seguinte, cara. Tem um pedaço de madeira pra testar o que que tu vai usar. Vamos começar por aí, tá? Vamos começar por aí. Tem um pedaço de madeira pra tu testar o tipo de corante que tu vai usar. Se tu não tiver um pedaço de madeira pra testar, e quando eu falo um pedaço de madeira, é exatamente isso, ó. Um pedaço de madeira que é da cor, que é o melhor, a madeira que sobrou da guitarra, do instrumento que tu fez. Mas, que no meu caso, tá? Quando eu fiz a minha guitarra, ó, aqui tá ela. Quando eu fiz a guitarra, sobrou um pedaço da madeira, tá? De cedo, ok? E eu comecei a testar aqui. Então, antes de aplicar o corante na guitarra, eu comecei a testar. Então, se vocês olharem aqui, ó, comparando a pintura da guitarra e mais com o teste do corante, olha aqui, ó. Eu pude experimentar três tipos de corante aqui. Ok? Eu usei o vermelho, o preto e um amarelo misturado, tá? Com o vermelho. Então, eu pude ter essas três sonoridades. E aí, depois disso, eu soube o que fazer com a madeira da minha guitarra. Ou seja, misturando esses três corantes aqui, botando a madeira, eu vi como ia reagir a madeira da guitarra. Então, a partir desse resultado aqui, então, eu comecei a tingir a guitarra pra chegar na cor que eu queria. E a segunda dica que eu dou é que tipo de diluente é esse corante. Se ele é a base da água, a base de álcool, a base de tíner ou a base, sei lá o que, tá? Eu usei aqui pra fazer o corpo aqui desse violão aqui, ó, tá? Uma tinta PVA à base d'água. O que eu passei aqui é uma tinta à base d'água. Aí, te liga numa coisa aqui, ó. Eu vou usar um corante à base d'água pra passar um instrumento que a tinta foi usada à base d'água? Não, porque se eu passar um corante à base d'água, o que vai acontecer? Vai diluir a tinta. Foi o que o André perguntou que tipo de diluente usar, que ele tinha dúvida. Então, a primeira coisa é saber o seguinte. É que tem que saber qual é o tipo de diluente desse corante, tá? Antes de eu saber qual é o corante que eu vou usar, eu preciso saber que tipo de diluente é ele. Porque, por exemplo, assim, a madeira a gente cola com cola à base d'água, tá? Então, se eu passar um corante à base d'água, o que vai acontecer? Eu começo a molhar demais a madeira com corante à base d'água. Vou fazer o quê? Eu vou automaticamente diluir a cola. Onde tem resíduo de cola, essa cola vai começar a desmanchar. Então, já vai te dar um problema, tá? Isso vai te gerar um problema e a gente tem que resolver isso daí. E pra resolver isso, eu tenho que saber que tipo de diluente é esse meu corante. Então, eu vou te dar aqui três exemplos. A anelina, que é em pó, tu pode usar ela com álcool. Pode misturar também com água, vai dar a mesma coisa. Só que, como tu tá usando a tua madeira, tu tá com ela colada, com cola à base d'água, então tu não vai misturar a anelina com água, tu vai misturar com álcool. E aí tu vai pegar, passar o álcool, tá? Com esse corante, então, na madeira. Automaticamente, esse álcool vai evaporar. Quando tu passa na madeira um corante diluído com álcool, o corante, ele fica na madeira, tá? Ele vai ficar na madeira, ó, como esse braço aqui que eu vou te mostrar aqui agora, ó. O corante, ele fica na madeira, tá? E o álcool evapora, tá? O álcool, ele evapora, depois de um tempo ele evapora. O que que acontece? Foi colado com cola à base d'água. Não aconteceu nada. Não houve o problema, tá? Então, isso aí é uma dica que tu tem que te cuidar na hora que tu estiver fazendo isso. Por exemplo, esse corante aqui, ó, o xadrez, ele é um corante muito bom, só que ele é a base d'água. Então, se ele é a base d'água, não é uma boa usar ele pra direto na madeira, tá? No que que eu usaria esse corante aqui, xadrez? Por exemplo, se eu quiser passar uma massa na madeira, pra pequenas imperfeições ali, e eu já quero dar uma cor na madeira, então eu vou usar esse corante aqui, que é a base d'água. Porque a massa da madeira, ela é a base d'água pra diluir. E se eu usar esse corante aqui na massa da madeira, a pigmentação vai dar certo, tá? E eu vou usar o mínimo de água possível pra amolecer essa massa da madeira e depois aplicar. Essa massa tem que dar, assim, é mínima coisa de amolecimento, só pra ela ficar maleável pra passar na madeira. Então, esse tipo de corante aqui, xadrez, que é a base d'água, ele é muito bom pra tu usar com a massa da madeira. Se tu não for usar ele com a massa da madeira, cara, tu vai ter que pegar ele e passar ele puro. Derrama ele na madeira e passa ele com pano puro. Porque se tu inventar e diluir ele com água e passar na madeira que tu usou cola, a cola à base d'água vai desmanchar. Então, te liga nisso daí, tá? O corante de alimento, aí o Victor perguntou se tinha usado o Acrylex, na verdade. Eu nem sei que marca isso daqui, mas não é o Acrylex, tá? É Mix, na verdade diz aqui Mix. E eu comprei quatro básicos aqui, tá? Eu comprei marrom, o preto, o vermelho e o amarelo. Com esses quatro aqui eu consigo fazer combinações das cores, tá? Eu consigo fazer combinações das cores e chegar na coloração que eu quiser, tá? A dica número três, então, tá? Recapitulando aqui a dica número dois, cara, te liga então na composição do negócio, tá? Do diluente dele, porque senão tu pode criar um problema. A dica número três, cara, a sequência desse corante que tu vai aplicar. O que eu quero atingir na madeira? Eu quero escurecer a madeira, eu quero ressaltar os veios da madeira. No caso, quando eu quero ressaltar os veios da madeira, por exemplo, aqui, ó, ela já tá bem desenhada. Mas se eu quisesse ressaltar mais os desenhos aqui, ó, o primeiro corante que eu vou passar é um escuro. Que o corante escuro, ele vai entrar nos poros da madeira. Depois que ele tá aqui dentro dos poros da madeira, eu vou lixar, porque ele vai pretear, vou passar um corante aqui, ele vai pretear isso aqui tudo, vai ficar tudo preto, tá? E aí eu vou lixar a madeira até a madeira começar a aparecer a cor dela de novo. Ou seja, aí vai ficar só simplesmente os riscos, tá? Do corante preto que entrou nos veios da madeira, porque tu não vai lixar o que tá dentro dos veios da madeira. Tu não vai conseguir fazer isso. Então, primeira sequência, começa com um corante escuro. Depois do corante escuro, tu vem clareando a ilacionalidade. Então, eu comecei com um preto, ou um roxo. Depois de um preto, eu vou começar, vou voltar pra um tom avermelhado, tá? Que ele vai, se a tua madeira já é vermelha, ele vai acentuar um pouquinho o vermelho da madeira, tá? Que o preto vai ter tirado um pouquinho, mas embora tu vai passar uma lixa, quando tu passar um vermelho, ele vai criar a tonalidade de novo. E o amarelo, ele vai dar, na verdade, um perolizado nessa pintura, quando tu passar um óleo depois. Tá? Então, a sequência é, começa pelo escuro e vem clareando o corante. Mas agora tem uma coisa, cada vez que tu passar o corante, passou o preto, vai lixar ele até aparecer a cor da madeira de novo. Depois tu vai passar o vermelho e vai lixar ele de novo, tá? Tu vai lixar esse corante de novo, até chegar na cor que é a madeira. Por isso que tu tem que ter uma madeira aqui, ó, pra tu poder comparar a cor da tua madeira como é. Tá? Um pedaço de madeira é bom que tem pra tu comparar a cor. E por último, tu vai passar um amarelado e também vai lixar ele um pouco, pra não ficar uma cor muito amarelada, muito escura. É... Muito cor de ovo, na verdade, né? E aí tu vai também lixar esse amarelo, que foi o que eu fiz, tá? Com a minha guitarra. Então tu vai ver aqui, ela tá com os veios bem acentuados, os veios bem pretos, bem acentuados. Depois eu passei um vermelho, tá? Pra voltar um pouco a cor da madeira, como é. E por último, eu passei o amarelo, que deixou bem claro, bem visível essa parte dos veios pretos, porque o amarelo ressaltou o que tava preto ali agora. Tá? Por isso que o Victor perguntou se o amarelo ressaltava o que tava preto. Na verdade, se não passar um corante escuro primeiro, o amarelo só vai ressaltar o que tá ali. Tá? O que deixou o preto bem aparente, que o amarelo, ao tingir a madeira, ele criou um efeito perolizado. Então dependendo do jeito que eu movimentar a madeira aqui, ele vai trocar de cor. Se tu olhar aqui na parte de trás aqui, olha aqui, se eu girar a guitarra assim, ele fica bem marrom, bem amarronsado. Tá? Ó. Conforme eu vou mexendo ela, a cor vai mudando também. E isso é causado por causa do amarelo. Tá? Dá um efeito 3D na pintura. Ok? Mas se vocês prestarem atenção no vídeo, no primeiro vídeo sobre tingimento, eu... Presta atenção que o braço ele tá roxo, tá? Porque eu tinha passado o corante preto e roxo pra escurecer bem a madeira. E o braço eu não lixei muito ele. Tá? Então, quando eu passei o corante, esse braço, ele ainda tava roxo. Ele ainda tava roxo. Tá? Aí eu passei o corante amarelo em cima e ele deu essa coloração aqui, ó. Ó. Meio avermelhado. Tá? O que modificou um pouquinho da cor do corpo da guitarra. Então, assim. E se tu prestar atenção aqui, ó. Do lado da guitarra aqui, ainda tem um pouco do corante preto, que eu não quis tirar, ó. Pra dar um efeito na pintura. Tá? Então, a quarta dica é usa um corante misturado na massa, mas, ou seja, um corante líquido. Por que não usar o corante pó na massa? Porque a massa, ela já é meio seca. E tu vai misturar um corante à base pó, tu vai secar mais a massa. Aí tu vai ter que molhar mais a massa depois ainda pra poder passar na madeira. Ou seja, quanto mais água eu misturar, mais água eu vou colocar no corpo do instrumento na madeira. Ou seja, mais eu vou tá diluindo a minha cola. Então, assim, quando for diluir uma massa passar na madeira, que tu usa, então, um corante líquido. E não usa o corante em pó. Porque o corante em pó, ele vai endurecer a massa e tu vai ter que, quanto mais endurecer a massa, mais água tu vai ter que botar. Então, a quarta dica é, vai usar a massa passar na madeira, usa um corante líquido. Tá? Já pronto. E de preferência que ele seja até um corante à base álcool. Porque ele vem até com base álcool. Que na massa ele vai funcionar bem legal. Pode usar essa base d'água? Pode. Mas quanto mais água tu usar na tua massa, pior é. Depois vai ficar. Tá? Então, a dica é, usa um corante líquido, mas a base álcool. Acho que vocês já entenderam. E a quinta dica, na verdade, eu vou fazer uma pergunta. Precisa passar o corante na madeira? Que aí, é a questão do André. Tá? Que ele tava com dúvida, se ia passar ou não, o corante na madeira. André, essa pergunta, eu vou deixar tu refletir um pouco nela e vou te responder. O que eu faria? Precisa passar o corante na madeira? Tá? Às vezes, tu não precisa passar o corante na madeira. Te liga aqui na cor da madeira. Tá? Isso aqui é a madeira pura. Tá? Ó, é a madeira pura. Não tem corante nenhum. Isso é a madeira como é mesmo. Eu ainda nem passei nenhum verniz e nenhum corante. É a madeira mesmo como é. Tá? E aí, eu fiz um teste, obviamente. Eu peguei um pedaço da madeira que sobrou do corpo do baixo e eu fiz um teste. E olha só o que eu descobri aqui. Que se eu apenas passar o True Oil, olha como vai ficar a cor da madeira do baixo se eu passar só o True Oil. Tá aqui. Eu só passei o True Oil. Tá? Na madeira. E olha como ficou. Ó. Olha a diferença. Não vou precisar passar o tingimento nessa madeira aqui. Porque quando eu passar o True Oil, já vai chegar na cor que eu quero. Olha aqui como fica ali. Visse? Ele já ressaltou os veios pretos que tem na madeira aqui. E eu não vou precisar passar corante nenhum. Ou seja, só o True Oil já deu isso daqui. Tá? E tem óleos que tu vai comprar que eles são incolores e tem óleos que são bem amarelados. Então, dependendo do tipo do óleo que tu vai passar, ele já vai te dar uma coloração na madeira. Então, André, já fica ligado nisso. Olha qual é a cor da madeira. Tu precisa passar um preto pra ressaltar os veios dela? Tá? Ou tu pode simplesmente passar um True Oil e ele já vai ficar assim dessa madeira como tá aqui. Dessa maneira como tá. Viu? Olha. Eu tô passando aqui, ó. Tá? Ó. Olha ali, ó. Quando tu para, vou pensar na cor do instrumento, ó. E coloca ali, ó. Já ressaltou. Então, eu não preciso passar passar um corante dessa madeira aqui. porque ela já tá com a cor, com a pigmentação certa. Então, eu só preciso passar mesmo o True Oil. E, te liga na dica que eu falei. Testa num pedaço de madeira antes porque, através do pedaço da madeira que sobrou quando tu cortou ali a madeira da guitarra, tu vai conseguir, se der alguma coisa errada, é aqui que tu vai testar. Tá? Se der alguma coisa errada, é aqui que vai estar o teste. Se tu errar na madeira direto, cara, o que vai acontecer? Tu vai ter que lixar essa madeira até voltar à cor normal. E vai te dar muito trabalho. Vai te dar muito trabalho pra lixar. Uma outra dica aqui, ó, por exemplo aqui, ó, eu fiz um cavalete, tá? Eu fiz um cavalete pro violão e no fazer o cavalete ele não veio com a cor que veio da loja. Então, eu vou precisar dar uma cor pra ele. Pra isso, ó, eu posso tingir se eu quiser. Tá? Mas, se eu passar apenas o True Oil nele, olha ali, se eu passar o True Oil, ele já vai ficar na cor que eu preciso. Tá? Ó, porque ele já é escuro e o True Oil também já é escuro. Então, se eu passar o True Oil nele, já vai deixar ele na cor que eu quiser. Ou seja, então, quando eu aplicar ele no corpo do violão aqui, ó, ele já vai dar a cor que eu preciso. Ou seja, olha ali, ó, já vai escurecer. A dica também falando aqui sobre se precisa ou não, ó, nesse corpo aqui, nesse violão que eu tô fazendo aqui, ó, eu não vou passar tingimento nele. Por quê? Porque quando eu passar o True Oil, olha o que que vai acontecer, ó, a madeira já vai ficar amarelada do jeito que eu quiser. Então, não precisa. Aqui eu não vou usar tingimento nela, nem um pouquinho, tá? E, espero que vocês tenham gostado do que eu passei aqui, espero ter ajudado. E, numa próxima oportunidade, eu falo um pouco mais sobre esse assunto aí. E, tendo dúvidas, então, coloca aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. clica no gostei, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, aperta no sininho e até a próxima. Beijos, até mais, tchau, tchau, abraço.